Fala galera, esse é mais um vídeo do canal IKTrader e hoje nós vamos falar sobre o impacto do calendário econômico. A gente que tá trabalhando no day trader, que faz operações diárias e de repente tá operando aí a vela sobe bruscamente ou ela desce bruscamente, isso tá associado muitas das vezes a notícias, as notícias que ocorrem nos países relacionadas a economia, a política, ela afeta diretamente o mercado e isso você pode prever, algumas notícias elas são previsíveis, mas onde é que você vai olhar essas notícias? Vocês acessam esse site aqui, investin.com, certo? Assim que acessar, aí vocês vem aqui no canto direito e muda a linguagem, pra facilitar pra vocês. Você muda a linguagem em português Brasil, aí ele vai mudar, pronto, ele já traduz o site, o site já fica todo em português e se eu não me engano, vocês vão precisar fazer um login, tá? Tão quase certeza disso, você não consegue acessar o site sem login não. Vocês fazem um login, após feito o login, aí você já consegue ter acesso pleno ao site, tá? De algum aqui ó, pronto, logo, certo? Então vocês acessam o investin.com, botam o idioma, faz o login, ok? Pronto, assim que você entrar no site, aqui tem várias coisas interessantes, tipo tem uma página de notícias, ó, falando aqui do Brasil, Banco Central, tá? Mas onde é que você vai consultar essa parte de notícias? Vocês vão aqui em cima, ó, ferramentas, calendário, calendário econômico, beleza? Vocês vão em calendário econômico, quando vocês clicarem em calendário econômico vai abrir a página referente ao calendário. Aí aqui, ele tá dizendo as datas do calendário, ó, de amanhã, de hoje, de ontem, desta semana, mas você pode escolher uma data, você vem aqui, ó, e escolhe a data, tá? Vamos botar de segunda-feira, dia 11, tá? Dia 9 de maio, sábado, botar na segunda-feira, dia 11, então eu boto de... vou ter de segunda a segunda, ou seja, eu quero só o calendário de segunda-feira, botei aqui e clico em aplicar. Quando eu clicar em aplicar, ele vai carregar. Pronto, aqui, ó, nós temos GBP, duas e meia da manhã, dois touros, USD, CAD, CHF. Aqui, ó, vai tá a coluna do horário, a moeda e a importância, a volatilidade dessa moeda. Se ela vai ser um touro, dois touros, três touros. Beleza, Augusto, mas o que significa isso, touros? Touros vai indicar a volatilidade do mercado. Se você descer aqui, ó, aqui tem, ó, um touro, volatilidade esperada baixa, dois, moderada, três, alta, ou seja, quanto maior for o seu número de touros, mais volatilidade vai ficar o seu mercado, mais instável, mais incerto, tá? Então, se você tá trabalhando com sinais probabilísticos, como é o nosso caso dos sinais EQTrader, você tem que ficar atento a, justamente, se coincidir algum sinal com o horário da notícia, tá? Lembrando que se for notícia muito importante, ou algo que afeta bastante o mercado, afetado, ele não vai ficar restrito somente ao horário da notícia. Por exemplo, é, euro, duas e meia da manhã, tá? Vai ter essa notícia aqui, euro, duas e meia da manhã, certo? Vai ter essa notícia. Se essa notícia tiver um impacto muito forte, ela não vai ficar restrita somente a duas e meia da manhã. Ela pode afetar o mercado pelo restante do dia, tá? Isso acontece muito no Pay Hall. O Pay Hall acontece, geralmente, a segunda a sexta-feira de todo mês. É, às nove e meia da manhã, tá? Aqui no Brasil. E aí, o mercado, após ele, fica muito incerto, porque o Pay Hall, ele afeta muito forte, tá? O mercado. Então, você tem que ficar atento a isso. Se vocês operam com sinais probabilísticos, ou até mesmo o Price Action dia a dia, vocês acessam o site, investim.com, bota lá, ferramentas, calendário econômico, e aqui vocês vão filtrar os horários de notícias. Lembrando que se tiver somente um touro, é baixa a volatilidade, ou seja, vai ter pouca interferência no mercado. Mas a partir do momento que tem dois touros ou três touros, aí já fica meio perigoso, receoso, você operar naquele horário, tá? E lembrando que se for notícia muito impactante, ela vai afetar o restante do dia daquela moeda. Você sequer outras moedas também, tá? Um detalhe importante dessa investim.com é que ela tem um aplicativo mobile, tá? Acho que fica aqui embaixo a parte do download dele, ó. Aqui, ó. Tem disponível pra iOS e pra Android. Vocês podem baixar o aplicativo mobile e consultar o calendário econômico facilmente. Aqui no calendário econômico, vocês conseguem também saber os feriados. Se tiver feriado em algum país, vai aparecer aqui, feriado, tá? Por exemplo, USD, que seria os Estados Unidos, ia aparecer aqui, feriado, tá? Beleza, Augusto. Mas o que significa touro? Só atitivo de curiosidade, ó. Vou pesquisar aqui pra vocês, ó. Touro versus urso. Isso é muito comum no trader, tá? É muito comum a briga entre touros e ursos. Aqui, ó. O touro, ele é marcado pelo chifre e o urso é marcado pelas garras. Mas o que significa isso? O urso, ao atacar o touro, ele ataca com as suas garras. Ele ataca de cima para baixo. Ou seja, seria o nosso sinal de put. Ele vai de cima para baixo. Já o touro, ao atacar o urso, ele ataca com o seu chifre e ataca de baixo para cima. Ou seja, jogando o urso para cima. Seria o sinal de cal. E é justamente o que as imagens aqui mostram, ó. O urso é o sinal de put, que ele ataca com as unhas, com as garras. Tá? Levando o touro para o chão. E o touro levanta o urso com o chifre para cima, fazendo o sinal de cal. Ou seja, a briga de touro versus urso é justamente isso. A briga de cal versus put. Isso é só atitude de curiosidade mesmo. Porque é muito comum a gente que está no trader ouvir falar sobre briga de urso, briga de touro. E é basicamente isso, tá? Então, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Dá um joinha para dar uma custa para a gente, tá? Lembrando que aqui na descrição do nosso grupo, do vídeo, perdão, na descrição do vídeo, vai estar o link do nosso grupo lá do Telegram. Lá a gente posta sinais gratuitos, tá? De segunda a sexta-feira. Vocês podem testar os sinais, ver se realmente é bom. E pode adquirir um dos nossos grupos Zips. Que aí você consegue ter o maior número de sinais. Beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.